No universo de Naruto, nem todo ninja possui grandes dons em jutsus ou nascem com poderosas kekegenkais. Logo, para se equipararem a eles no campo de batalhas, esses shinobis sem habilidades específicas utilizam de interessantes armas ninjas para assim desenvolverem as suas técnicas. Sendo ferramentas milenares que com o tempo foram se aprimorando, no vídeo de hoje nós falaremos sobre todas as armas ninjas do universo de Naruto. Eu sou o Camus, seja bem-vindo aqui no Radar, já deixa o seu like e bora para esse vídeo. Por ser muito grande a variedade de armas, faremos um breve resumo sobre cada uma delas e hoje começaremos falando das armas mais básicas, que podem fazer parte do arsenal de qualquer ninja, com a primeira delas sendo, é claro, a shuriken. Como muitos de vocês já sabem, as shurikens são lâminas com o formato de estrelas usadas para arremesso, sendo uma das mais populares armas ninjas. E em suas vertentes, nós temos a Fuma Shuriken, que consiste em uma grande lâmina que se desdobra em forma de uma grande shuriken, as shurikens quadradas e também a shuriken gigante, que se destacou por ser usada pelo Mizuki logo nos primeiros capítulos do anime. Outra arma básica e bem popular são as kunais. Se parecendo com facas feitas de ferro, elas podem ser usadas para lutas corpo a corpo, mas também são usadas para arremesso. E uma curiosidade à parte é que, na vida real, as kunais eram usadas como utensílios domésticos e com o tempo, acabaram se tornando armas adaptadas. Suas principais vertentes são a kunai curvada, utilizada por Kabuto em Naruto clássico, a kunai dupla, a kunai gigante e a mais poderosa e exclusiva de todas, a kunai de três pontas, utilizada por Minato para executar o Hiraishin. E como armas básicas, tem também os fios de aço, bomba de fumaça, bomba de luz, o papel explosivo e também os pergaminhos de armas, que não necessariamente é uma arma em si, mas são pergaminhos que permitem invocar essas armas ou outras ferramentas de forma instantânea, que inclusive é a principal técnica utilizada pela TenTen. Agora falaremos um pouco sobre as armas únicas, sendo armas ninjas que são utilizadas por shinobis específicos, e começaremos falando sobre as lâminas de chakra. Ao se fundirem com o chakra do usuário, o poder de corte e a eficácia das lâminas podem ser maximizados, e essas lâminas foram utilizadas por Asuma Sarutobi e atualmente por Mirai Sarutobi, sem tirar que o Shikamaru também fez uso dessas lâminas. A foice tripla é a arma do membro da Akatsuki Hidan. Seu principal objetivo com essa foice é auxiliá-lo na coleta de sangue para o seu ritual macabro de jashim. As três lâminas se tornam menores de cima para baixo, o que dá uma maior amplitude para a foice, apesar de diminuir a sua letalidade, porém, o menor dos ferimentos já é o necessário nas mãos do Hidan. Massa crustácea Essa massa é uma grande e desengonçada ferramenta que tem o curioso formato de um crustáceo, sendo uma arma utilizada pelo ninja Kotetsu. Flauta demoníaca Essa é uma flauta que tem o poder de invocar e manipular demônios. Cada nota tocada na flauta executa um movimento diferente dos demônios, e essa técnica é utilizada pela ninja Tayuya. Pano de selamento Tendo um nome auto-explicativo, esse pano serve para selar quem for enrolado nele, e é uma interessante habilidade utilizada pelos ninjas da areia, Maki e Nonota. Tanto Como uma espada katana de tamanho reduzido, essa arma foi muito utilizada por ninjas Anbu, e também foi popularizada por Kakashi e seu pai, Sakumo Hataki. Leque gigante Esse leque popularizado pela Temari contém três luas, que ao ser mostradas gradualmente, aumenta consideravelmente o poder destrutivo das rajadas de vento de seu usuário. Espada retrátil Sendo a espada do Darui, com uma curiosa lâmina que pode ser dobrada e apontar para várias direções, essa espada é bem pesada e também afiada. Kusanagi Uma espada lendária, que é dita ser capaz de cortar tudo o que existe, e ela também pode ser manipulada à distância pelo seu usuário, que no caso foram os ninjas Orochimaru e também Sasuke Uchiha. Gumbai O Gumbai é um leque gigante de combate passado de geração em geração dentro do Clão Tihra, sendo mais notório pelo uso de Madara em conjunto com a sua poderosa liberação de vento. Bastão Ema A técnica de transformação, usada principalmente pelo Rei Macaco Ema, é caracterizada pela sua dureza e capacidade de se estender ou expandir, sendo uma lendária arma do Hiruzen Sarutobi. Quando Ema é transformado no bastão, é possível que ele ataque o seu adversário à sua própria vontade, ou até mesmo que ele proteja o Hiruzen Sarutobi, formando uma espécie de cúpula. E ofensivamente, ele foi capaz de destruir facilmente as estruturas de madeira criada pelo Hashirama, e também empurrar Kurama para as fronteiras de Konoha no dia do ataque da Raposa de Nove Caldas. As espadas dos Sete Espadachins da Névoa também são consideradas como armas únicas, mas eu não vou falar delas aqui nesse vídeo, pois nós aqui do Radar já fizemos um vídeo especial sobre os Sete Espadachins da Névoa. Eu vou deixar o link nos cards e indico você a assistir ele depois desse. E continuando, para completar essa lista de armas únicas, temos também a espada Kurosawa do samurai Mifune, o cutelo gigante do Hanzaki Fuma, o Heijin no Ken, sendo uma arma criada pelo segundo Hokage, os canhões de som do ninja Dosu, as espadas do Killer Bee, uma grande variedade de espadas que vários ninjas foram mostrados usando, e também os poderosos receptáculos de chakra, sendo populares pelo uso deles nos Seis Caminhos de Penny. Como armas de Suzano, a mais básica são as espadas. O Shisui possui uma espécie de broca, e o Sasuke conseguiu se diferenciar, trazendo também um poderoso arco e flechas, mas Itachi é quem possui o melhor arsenal de todos, contendo um escudo que pode refletir qualquer ataque, o espelho de Yata, e também uma espada que tem a capacidade de mandar tudo que for cortado por ela para o mundo eterno de Genjutsu. Estou falando da espada de Totsuka. E já que estamos falando sobre armas sagradas do Suzano, agora vamos falar sobre armas sagradas do Sábio dos Seis Caminhos. Todas essas armas que foram forjadas pelo Sábio dos Seis Caminhos, foram também utilizadas pela dupla ouro e prata, Kinkaku e Jinkaku. E começaremos falando do Bashosen. Esse é um grande leque de penas, e o seu poder principal é gerar poderosos ataques de qualquer elemento da natureza. Tem também o Kokinjo, sendo uma corda que pode arrancar a alma de qualquer pessoa, permitindo que depois ela possa ser separada do corpo com um corte da Shishisenken. A Shishisenken é uma espada capaz de cortar almas arrancadas pela corda. Tem também o Benihisagu. Após a vítima ter a sua alma retirada pelo Kokinjo, e ter a alma cortada pelo Shishisenken, se ela disser a palavra que mais repetiu em sua vida, instantaneamente será jogada para dentro da cabaça Benihisaku. Bom, desculpa se eu estiver pronunciando algum nome errado, é que eu não falo japonês. Mas, por fim, o Kohaku no Johei. Sendo um grande jarro que pode selar e prender qualquer coisa dentro dele. E em posse do terceiro Haikage no passado, esse jarro teve a capacidade de prender nada menos do que a biju de oito caudas dentro dele, demonstrando assim o seu grande poder. E hoje em dia, no mundo de Boruto, a tecnologia deu um grande salto e nos apresentou várias ferramentas e armas ninjas que podem ser letais em combate. E mesmo sem usar chakra, essa tecnologia pode oferecer jutsus fortes de diferentes elementos da natureza, que nas mãos erradas podem se tornar equipamentos perigosíssimos. O que não falta nesse anime são armas ninjas. E até hoje, novas ferramentas desse tipo são criadas. Então, deixe aqui nos comentários qual ferramenta ninja faltou ser citada nesse vídeo. Comenta também novas sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no Radar. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas novidades, beleza? Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho